Achou o petróleo! O verdão mete outra peia nos petroleiros e tá matando a pau na liberta. Goleou de novo. Pense numa novidade, esses petroleiros é mais fraco que suco de groselha com melancia. Bem amigos da fuleiragem, bora que a cipuada foi grande. E eles chegaram primeiro fazendo cosquinha. Nem isso foi, João. Depois só deu o verdão de tudo quanto é lado. Goleirão arrotou esse tivuco de moleira, pegou no susto. Foi como um bode. E no rebote quase que ele se lasca. Olha esse lance, Chico. Rony tenta dar um banho no zagueiro, mas ele bota a mão na bola. Que isso, João? Isso é lezeira de pelada. Ainda deu uns high kick. E quem foi nela? O cara que não perde um pênalti desde menino quando jogava no chão quente debaixo do sol de meio dia no meio da rua. Escutando a mãe gritar. Rafael, entre pra dentro! O segundo veio ligeiro. Bola na área e Dudu mata a bola como se estivesse matando uma bola de canhão. E toca pra Veiga, que tá mais tranquilo que defunto em velório. Olha essa jogada retada, João. Merecia o gol. Dudu tabela com Veiga. Chuta todo o troncho. E Rony quase faz. Chegaram junto nessa falta, mas o Everton como um bode... E Gustavo também. Foi um bode duplo. Ainda teve esse gol perdido de Rony, tete a tete com o goleiro. Mas chutou em cima dele. E os petroleiros, além de fracos, são abestaiado. Expulso. O juiz aproveitou a promoção e expulsou o treinador também. Ei, Laiá. Agora essa obra tem que ser aplaudida de pé, João. Sem condições, homem. O bicho é brabo demais. E se esse não foi um gol 1xbet, eu não sei mais o que é gol bonito, não. Com certeza, João. Apostar no Verdão é grana fácil. Faça o cadastro na melhor casa de apostas, sem esquecer de colocar o nosso código pra ganhar dobrado o primeiro depósito. Link na descrição. E pra não perder o costume, mais um do porco. Agora foi o outro Rafael. Navarro faz o quarto. Sem dó nem piedade. E pra fechar a conta, Murilo dá uma testada nela e bota pra dentro. 5x0 fora o baile. E os petroleiros nessa Libertadores estão apanhando mais que pandeiro em roda de samba. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da peia de 3x0 do Verdão sobre o Corinthians pelo Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.